Sempre acreditei que diversão e bom desempenho andam juntos. Com certeza os jogadores de quadribol aqui vão concordar. Bem, nada melhor que um pouco de esporte para colocarmos o feitiço convocatório à prova, não é? Então, que tal começarmos pela novidade, hein? Basicamente, você deve lançar a Akio em uma das esferas e sair de lá no último instante possível. Bom, pense nisso como se fossem bexigas, se quiser. Mas em vez de jogar bolinha, você as convoca. É isso? Muito bom! Muito bom! Pontos para a Grifinória! Mas sem jogar sem uma competição amistosa, certamente não tem graça nenhuma. Senhorita Onai, você se importaria de apresentar um desafio aqui para nós? Suba aqui. Você será cor azul mais uma vez e Senhorita Onai será vermelha. Entendido? Sim, senhor. Será que assim... Está aqui. Esplêndido! Veja isso! Isso! Brilhante! Vamos lá! É assim que se faz. Akio! É isso! Que tal deixarmos isso mais interessante, hein? Acho que esse jogo já está pra lá de interessante. Nem falha. Nem falha. Chega de conversa. Agora foco. Vocês vão precisar. Essa rodada decide tudo. Será que assim... Que controle excelente! Veja isso! Acontece com todo mundo. Vamos lá! Agora sim! Akio! Excelente! Vocês fizeram um ótimo trabalho. Por hoje é só. Juntem seus pertences antes de sair. Foi um bom jogo. Tenho que admitir. Acho que subestimei você. Levei semanas pra dominar Akio. Levei semanas até acertar algo quando fui transferida pra cá. Prometo que vai ficar mais fácil. Que bom ouvir isso. É muita informação de uma vez só. Sem dúvidas. Lembro como me senti quando cheguei. Fui transferida pra cá de Uagadou antes do quarto ano. Minha mãe foi convidada a lecionar adivinhação aqui. Quando me dei conta, Tínhamos saído de Uganda E já estávamos a meio caminho de uma escola nova em um país novo. O Agadou é muito maior do que Hogwarts? A escola de magia de Oagadou é a maior do mundo. Então sim, é maior do que Hogwarts. Mas isso nunca me intimidou ou me deixou sobrecarregada. Sempre me senti em casa. O Agadou é um castelo como Hogwarts? Ela fica nas montanhas da lua. Não é bem um castelo, e sim um belo edifício esculpido nas montanhas. Lembro da primeira vez que a vi. A névoa estava tão espessa que eu mal conseguia enxergar. Mas aos poucos foi se materializando na minha frente uma escola enorme que parecia flutuar. Essa pergunta pode parecer estranha, mas a magia de lá é igual a daqui? Hum, de modo geral sim. Mas precisei aprender a usar uma varinha quando cheguei aqui. Isso é bem incomum em Oagadou. Você consegue lançar feitiços sem uma varinha? Ah, sim. Acho a magia sem varinha muito mais intuitiva. Além de ser bastante conveniente quando não temos uma varinha em mãos. Mas admito que usar uma varinha tem o seu charme. Deixa tudo mais teatral. É bom saber mais sobre outra escola de magia. Obrigada por perguntar. Sinto falta de Oagadou, mas estou feliz de estar em Hogwarts. Ah, parece que o professor Ronin quer falar com você. Melhor não demorar muito. Até a próxima. Claro que você pode usar Aqiu em humanos. Se assim você desejar. Bom, na verdade você está... Depois que meu irmão aprendeu o feitiço convocatório, era Aqiu pra lá, Aqiu pra cá. Os talheres voavam pra todos os lados. Era um perigo. Uma palavrinha, sim? Queria falar comigo, professor? Sim. A primeira aula de feitiços atendeu às suas expectativas. Bom, uma competição ao ar livre não é uma lição que eu esperava do senhor. Qual é a graça de acontecer o esperado? Você se saiu bem ao superar uma aluna como a senhorita Onai? Agradeço, professor. Eu gostei da disputa. A senhorita Onai é uma exímia competidora, mas acho que ela tem andado um pouco distraída. Pois bem, a professora Weasley pediu para que os professores te ensinassem fora das aulas tradicionais. Falarei com você em breve sobre uma tarefa especial que eu estou preparando. Olá! Você que entrou agora na turma, não é? Olá! Você queria falar comigo? Samantha Dayo, eu queria muito te conhecer. Todo mundo anda cochichando sobre você. Espero que seu primeiro dia esteja indo bem. Parece que você se saiu muito bem em feitiços. Eu tive sorte. Sorte de principiante. O William diria para você não ser tão humilde e confiar nas suas habilidades. Mas ele costuma confiar um pouco demais nas dele. Preciso fazer a lição de feitiços. Não posso contar com sorte de principiante para impressionar o professor Rony. Evelio! Evelio! Revealho! Isso é o seu melhor? Bombada! Levianço! Professora Hackett! Talvez vocês cheguem a ter poder suficiente para explodir uns aos outros. Alunos chegam todos os anos e só há um crânio de dragão negro das Ilhas Hébridas. Um símbolo do grande ataque dos caçadores de 1878. Sei que ouviram falar. Bom, devem estar se perguntando como uma velha derrubou sozinha o maior cartel de caça a leste do país de Gales e viveu para contar a história. Sabedoria. Aos sábios, a idade importa muito pouco. Hoje vamos rever o feitiço que me salvou da morte pelas mãos dos bruxos das trevas mais vezes do que consigo me lembrar. Levioso. Levioso? Um feitiço de levitação? Levioso! Um oponente pego de surpresa se torna fraco. Quer se defender, Sr. Prewitt? Não? Uma coisa que aprendi como inominável é o valor da simplicidade. Principalmente no calor da batalha. Agora, vamos praticar o que aprendemos. Aos poucos. Levioso! Levioso! Vamos começar pelo feitiço básico. Viu como o boneco desviou o feitiço? Dessa vez, lance Levioso primeiro e depois o feitiço básico. Lembre-se, um oponente pego de surpresa se torna fraco. Levioso! Bom! Muito bem. Muito bem. Mas a melhor forma de praticar é duelando. Vamos começar com vocês. Duelistas em suas marcas. Hora das boas-vindas de Hogwarts. Bom, eu quero um duelo justo. Usando apenas Levioso, feitiço básico e proteco. Podem começar. Tchau. Tchau.